ARI, DJ, o rei da sacanagem eV�rme Bê, DJ, o rei da sacanagem Ela senta e ela grita A gente é pica A gente é pica O beco do que tanda A matriz Muito mais neurótica A gente é foda O beco do que tanda Agora vim, ela senta e ela goza Ela senta e ela goza O beco do que tanda Agora vim, ela senta e ela goza Essa é a faixa do CD O som marginal Ari, DJ, a prova de paz O som marginal No beco do que tanda As novinha, ela senta e ela grita A gente é pica A gente é pica O beco do que tanda Nessa hora aqui Ela senta e ela senta e ela grita A gente é foda O beco do que tanda Essa é a faixa do CD O som marginal Ela senta e ela goza O beco do que tanda Agora vim, ela senta e ela goza Ela senta e ela goza A matriz Muito mais neurótica O beco do que tanda As novinha, ela senta e ela grita A gente é pica A gente é pica O beco do que tanda Nessa hora aqui E ela senta...